E aí galera, beleza? Esse é o primeiro vídeo do ano de 2014 com calor e ventilador e cara suada e roupa de trabalho e é isso aí. Esse é o 2014 da gente. Bom, esse vídeo demorou pra sair por um simples fato de nada. Eu tava preparando esse vídeo pra ser um vídeo sobre as resoluções do novo ano e tudo mais, mas eu vi que basicamente são duas as minhas resoluções desse ano. Comer menos e gastar menos. E trabalhar menos. Trabalhar menos, na verdade, significa ser mais produtivo, né? Trabalho, tentar trabalhar menos, enfim, né? Não é tipo trabalhar menos no sentido de trabalhar menos, né? É tipo, me demitir, essas coisas. Não, isso está fora dos meus planos, até porque eu preciso pagar contas, sem contas, contas que não param de chegar, mesmo em 2014. Mudo o ano, mas não mudam as contas. Bem, então, posto isso, de que eu tenho essas resoluções, eu queria saber quais são as resoluções que vocês têm pro fim do ano, pro começo do ano, pra esse novo ano. E tipo, você vai cumprir? Você vai tentar cumprir? Você já cumpriu alguma resolução de fim de ano, de começo de ano? Pô, por que que eu tô falando de fim de ano? É que você faz no final do ano, né? Então, enfim, eu não cumpro as minhas, tá? É, essa é a grande verdade. Então, a questão de emagrecer, comer menos, já não tô fazendo, né? Mas vamos tentar fazer, vamos tentar fazer. Temos aí 360 e 55 dias. É, temos 355 dias para tentar, né? Ser uma pessoa melhor aí, para consigo mesmo, no caso, da gordura. Porque não afeta os outros, afeta só a mim. Bom, na verdade, eu acho que pra primeiro vídeo do ano, é basicamente isso. Não tem muito o que falar. O ano tá muito no começo. Eu não quero lançar nenhuma polêmica por enquanto. E o próximo vídeo, muito provavelmente, será um gameplay novamente de FIFA. Ou, quem sabe, de Battlefield. E se for de Battlefield, vai ser com um esquadrão louco. É, esquadrão, da hora. É, por isso que talvez seja de FIFA, porque é mais fácil de FIFA do que o do Battlefield para fazer esquadrão. Porque Battlefield, pasmem, não dá pra fazer esquadrão lá no joguinho. Tipo, ah, vamos juntar esquadrão e entrar junto. Não dá, você tem que, é, é mais difícil. Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É, se você já é inscrito, compartilhe, goste do vídeo. É, em 2014 eu espero que eu tenha mais do que 50 visualizações por vídeo. Que acho que foi a média do ano passado. É, eu acho, não sei. Mas, enfim. Eu quero voltar para os meus... 2 mil já tá bom. Eu já tive 2 mil, mil e pouco. Já tá bom, já dá um negócio. Eu tenho 2 mil inscritos nesse canal. Então, né, é possível. É possível. Tudo é possível. 2014, o ano das possibilidades. Eu vou nessa até semana que vem. É. Então, estamos a definir. Estamos em planejamento, né. Fechado para balanços. Peroro queridos. Só que não. Falou.